Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui pra comer Que que é? Eu não quero comer isso aqui, não Que isso, gente? Que isso? O canal do Família Tratacional Brasileira Mas o que vocês estão fazendo dentro da minha geladeira? Ah, pelo amor de Deus Tenho mais nem privacidade, velho Gente, olha aqui minha geladeira Mano, pra quem não sabe, ó Vocês ficam ali, ó O ninho de vocês é aqui, vocês estão vendo? Vocês ficam em cima desse bagulho Aqui tá o cenário, certo? E aí eu venho aqui simplesmente, tá ligado, na minha mini geladeira Que eu sou chique, que eu tenho geladeira no quarto, tá? Bem chique, gente Olha como que eu sou chique Olha essa maionese aqui, ó Olha, gente, que delícia essa maionese Como eu sou uma pessoa responsável, gente Que eu cuido bem das minhas coisas Olha esse barbecue aqui que tá parecendo um número 2 Ó, gente, esse pão de queijo Tem pão de queijo que vocês querem, ó? Tá bem maciozinho pra vocês Ó, tem isso aqui também, gente, ó Se você quiser, ó Você vê que na minha casa tem isso aqui pra te oferecer GELO Mano, minha geladeira... O chique tá podre, mano Pelo menos tem um adesivo nela que deixa ela bonitona, ó Oxe, eu não sei porque eu fiz isso, gente Colocar vocês aqui no lugar de vocês, né, mano? Desculpa Desculpa Porque, ó Pô, bicho Galera brasileira No vídeo de hoje Eu, incrivelmente, não estou com uma crise de depressão E, pô, eu tô muito feliz Porque, tipo, eu consegui customizar com a Verônica Vocês tão vendo aqui, gente? Vou aqui uma canela E ela ficou bonitona, velho Bonitone, tá? Porque ela não tem gênero Ela é não binário Não, mas tô falando sério Não é homem, não é mulher É um negócio aqui Sei lá o que é isso Mas ela ficou bonitona Ela ficou parecendo a Luisa Sonsa, né, mano? Eu não consigo mais olhar pra ela sem parecer a Luisa Sonsa Tipo, ela tá toda ferrada Porque um lado do cabelo dela é comprido, como você tá vendo E do outro eu simplesmente cortei Pra fazer uma vibe, assim, conceitual, gente Aí tu fala Ah, mas não tem nada a ver A cabelha é de quem? Eu, eu, eu tô lançando as modas aqui, ó É parisiense, tá? Porque eu aprendi na semana de moda Como você pode ver Mas nem você pode ver Eu tô muito bem vestido Olha assim Gente, não Eu tenho que contar essa história Gente, esse tênis aqui é bem raro, tá? O tênis que eu tô, que eu tô vestindo Ó, editor, bota aí na tela É, chama Yeezy 500 É basicamente um, um rim, tá ligado? Porque eu, eu não fui louco de pagar esse preço, tá, gente? Peguei bem mais barato Mas é que, tipo assim, hoje em dia Eu não sei se eu acho ele tão bonito Ele parece um, um rato Não parece um rato, velho? Olha isso aqui Se fizesse um live action de ratatou E se pá que usariam esse tênis aqui Pra fazer as animações As filmagens, tá ligado? Olha isso aí Gente, eu não sei o que passava na minha cabeça De achar esse tênis bonito Não, tipo assim, eu acho ele bonito Mas eu ainda não consegui achar uma roupa Pra eu conseguir usar ele, tá ligado? Mas enfim, foi um surto coletivo, gente Eu nunca mais vou ficar comprando tênis E coisas aleatórias Tipo, água numa embalagem, tá ligado? Tipo, de metal Com uma vela decorativa Que eu tenho medo de acender Porque, tipo assim, ela é muito bonita E eu tenho preços de ansiedade Só de pensar que isso aqui vai ficar pior E eu acender Vamos lá, família Vamos lá, que no vídeo de hoje O bagulho é sério, mano O bagulho é sério, sabe por quê? Pá Oi, eu sou o Morimura E no vídeo de hoje Ó, mano, já vou avisar Tu tem que assistir isso aqui, ó Longe de todo mundo, tá ligado? Porque eu não quero ninguém te julgando Por ter esse senso de comédia Senso de um... Peculiar, tá ligado? Ruim, né? Peculiar é o jeito ruim Só que tipo, de uma maneira diferente de se falar Mas bora lá, viu, Stanko Techers Que que é isso? Já vou perder 5 neurônios com o primeiro vídeo Que que esse cara tá com o macarrão na cabeça, velho? Ele parece aquele grudo Dos meus malvados favoritos Que que ele vai... Ele vai quebrar o macarrão, mano? Vai ser satisfatório, pelo menos? Mano, se for satisfatório Eu vou passar um panão, tá? Vai logo Cadê? Vai, mano Que que é isso? Cadê? Mano, que que esse cara de 40 anos de idade... Eu tô falando, tá? Tu tem que assistir isso aqui longe de todo mundo Porque se te pegarem vendo isso aqui A galera vai te julgar muito, tá ligado? Vai falar, mano Precisa levar um médico isso aí Que que é isso? Misericó? Mano, o golfinho tem mais tanquinho que eu, velho Mano, o golfinho bodybuilder, velho Olha isso aqui Mano Não é possível, mano Nossa, ele tem 5 metros de altura Mano, eu não tô entendendo mais nada, gente Já tô perdendo 5 neurônio aqui nesse vídeo O que que é isso aqui? Os patos estão revoltando Mano Por que que eu tô tendo tanto pato? Envolcando o carro dessa pessoa Mano, eu ia ter uma crise de ansiedade Só de ficar vendo isso aqui Olha isso aqui, gente Tem mais de 300 mil patos E por que que eles tão rodeando só aquele carro? Você pode perceber que eles só tão rodeando aquele carro E tem um ônibus ali na frente E eles tão cagando pra ele E o carro daqui da pessoa que tá filmando Também não tem nenhum quase, ó Mano, o que é isso? O cara tá varrendo o pato, mano O cara tava rindo E ainda vinha mais atrás Mano, eu não sei, velho Eu não sei O que eu acho esse tipo de vídeo engraçado? São só patos Literalmente, tá ligado? Pov, depois de uma volta atrás do armário É um armário Tá tudo bem? Ah, não, mano Tava tudo bem Até tu lançasse a piscada aí, mano Que que bagulho foi? Ah, não, mano Eu não sei de onde que o ser humano tirou Que piscada É uma coisa atraente, tá ligado? Até que essa porta tava fechada Porque imagina eu tô falando um monte de... Bebel, bebel, bebel Cansado da Barbie Expõe todos seus porros É aquele bichinho da Barbie, né? Que ele fica falando uns bagulho nada a ver Essa não é a mina que parece o Alan, mano? Aqui, ó Menina que parece o Alan Zoca Não é ela, mano Eu acho que é ela, mano Olha aqui, mano Esse parque é ela Mano, ela parece o Alan Zoca, mano Ela parece o Alan Zoca E ela parece o Bebel também Bible, Bebel, não sei Esse foi o melhor papo que eu já vi na minha vida inteira Que isso, mano? Ah, não, mano Do nada um crocs gigante Por que que a mãe enfia? Mano, eu fico pensando Qual que é o tamanho do pé da pessoa Pra calçar um negócio desse, gente Não é nem 30, não é nem 40 Esse aqui é tipo o tamanho 75, tá ligado? E por que que é uma cama, mano? Por que que não bota na cama em si, tá ligado? Mano, alguém aqui perto Mano, alguém aqui perto pra me julgar De ficar vendo esses vídeos aqui, mano Que que é isso aqui? A bola de boliche se partiu no meio? Como assim, mano? What? O cara, o cara Mano, o cara Ele ainda fez um strike Com a bola partida no meio, velho Olha aqui Mano, é possível Parece A bola de boliche ficou parecendo aquela casca de tartaruga do Mario Kart Tá ligado? Se liga, presta atenção, ó Olha lá Juro, velho Dando um susto nas pessoas vestidas de planta Mano, mas parece muito uma planta, tá? Isso aqui é o cosplay supremo das plantas, mano Cadê? Ai, filho do meu Ele ficou muito pito, velho Todo mundo no almoço de família A minha irmã What? Essa é a minha personalidade, tá ligado? No almoço de domingo com a família Mano, mas eu sou exatamente assim Eu não consigo conversar com literalmente nenhum parente meu, tá ligado? Sem surtar, mano Essa pessoa tá tentando filmar Como assim? Meu Deus A pessoa tentando filmar a pessoa da frente logo com um bombi Como que é? Aquele light stick, tá ligado? Que vende uns bagulho de K-pop Nossa Aliás, esses bagulho Os caras do K-pop são muito espertos, tá ligado? É Pra quem não sabe, light stick é tipo aquele bagulho de acender a luz, assim, no meio do show Só que, tipo, fica todo mundo sincronizado com a mesma cor de luz Só que, tipo, os caras cobram Dá literalmente uns 300 contos, tá? 300 contos com um pedaço, assim, de plástico Que você fica mexendo pra frente e pra trás Só pra constar aqui, tá? Tão errado ou não tão? Mas os caras são espertos, viu? O que que é isso aqui? Ou não Ah não, o cara vai raspar o cabelo, mano? Ah não, mano Mano, o cara Eu já ia ficar, tipo, mano Coitado do cara, tá ligado? Raspou atrás Mas aí eu virei pra frente e falei Ainda bem que raspou, viu? Tava te ajudando pra tirar todo o seu cabelo Porque misericórdia A parte da frente ficou Só pela misericórdia Que isso? Tá no reverso, cachorro? Caraca, mano O que que foi isso, mano? Mano, o que que é isso, velho? Meu Deus do céu Eu quando vou na casa dos meus amigos Os cachorros deles são literalmente assim, tá? Isso aqui Limpando o banheiro da festa Pós-festa Depois de vários casais entrar Ah, mano, não Ah não, mano Gente, quem entendeu isso aqui Quem entendeu É hora pra entender Quem não entendeu Eu não vou explicar Porque ainda não é a hora De você entender Mas o segredo tá no áudio Do Ui Tá bom? Se você não entendeu Desculpa, mas É isso Ah não, mano Isso sempre dá ruim Ficar jogando bola no meio A pessoa gritou Mano Mas é só tipo uma bola Que tipo é macia ainda Tá ligado? Nem pra Não dá pra acontecer nada Na cabeça Se bater na cabeça Eu não sei Calma Eu não sei se isso foi Uma sirene Tá ligado? Ou se foi uma pessoa gritando Não é possível O cara não vai acertar O cara não fez Mano, se acertar ali, mano Em 15 segundos Isso aqui teve mais plot twist Do que os filmes Dos Avengers, mano Ó isso O cara Ele queria bater com a bola ali E acertar com essa daqui Só que a bola voltou aqui Bateu na cara dele E entrou na de cima, mano Mano, nem se ele tentasse fazer isso Ele ia conseguir, tá ligado? Mano, como assim, mano? Quando eu trabalho no caixa E começo a passar as compras rápidos Porque vi que a mãe deixou A criança sozinha na fila Meu Deus do céu Eu faria muito isso Se eu trabalhasse caixa No supermercado E eu ainda perguntaria assim Pra criança É débito, crédito, carnê, queque ou cash? Mano, eu entrava em desespero Pô, quando a minha mãe falava assim Ô, pera aqui Um pouquinho que eu vou ali pegar O negócio que eu esqueci Fica aqui na fila, tá? Aí do nada Começava a chegar a minha vez, velho Eu ficava desesperado, mano Meu Deus do céu Eu quero ser assim Gente, eu quero ser exatamente assim A cara, assim Com make e tal Uma coisa assim Meiozinha Com delineado Com sombra E o corpo Só Tá ligado? Misericúrdia, mano Eu tô confuso Mas eu gostei Enfim, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Tá? Deixa o like aqui embaixo Se não você vai acordar calvo Daqui dois anos Se inscreve no canal Pra gente chegar nos 5 trilhões de inscritos Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau